Música O plenário da Assembleia Legislativa abriu espaço nesta terça-feira para a divulgação da FEAGRO, importante evento do agronegócio catarinense que será realizado em Braço do Norte e no Sul do Estado. A feira ocorre entre os dias 7 e 10 de julho e tem expectativa de gerar cerca de 40 milhões de reais em negócios. São 110 estandes, são 93 expositores, todos voltados para o agro. Nós temos um limite que é dois expositores por segmento, mas o principal, em primeiro lugar, sempre o agro. Quer máquinas, implementos, prestação de serviços, agentes bancários, as instituições financeiras. Então nós temos a exposição de animais que ocorre dentro dos pavilhões e eu sempre digo que nós montamos uma mini cidade. O evento volta a ocorrer após dois anos de pandemia e promete movimentar a região. A expectativa dos organizadores é que mais de 50 mil pessoas visitem a feira durante os quatro dias de evento. O deputado José Milton Schäfer destacou a importância da FEAGRO como geradora de riqueza para Santa Catarina. A FEAGRO é talvez a principal feira agropecuária de Santa Catarina. Santa Catarina, a nossa agricultura é destaque, ela precisa ter um palco para ser apresentado. Mas ela também é um local onde se realizam muitos negócios, onde se divulgam novos conhecimentos, novas tecnologias. Onde o agricultor que visita, ele além de poder adquirir animais, equipamentos, ele também adquire novas informações para aplicar na sua propriedade e melhorar cada vez mais a produção, a produtividade e a renda da família rural. Obrigado.